Oi, lição 1, lição 5A. Espero que você já tenha feito essa lição e agora nós vamos apenas repassar, para que você não esteja apenas repetindo o que eu estou dizendo, mas você esteja me entendendo e entendendo o que você está respondendo. Então você faz a lição em lápis, depois então você corrige a lição, apaga se tiver alguma coisa errada e corrige assim você está aprendendo, ok? Palavras. Regular, irregular, man, women, foot, feet, tooth, teeth, there is, there are. Formamos o plural da maioria das palavras colocando um S depois, window, windows, door, doors, etc. Já as palavras terminadas em X, SS, CS, CH, SH e O acrescenta-se ES. Por exemplo, class, classes, potato, potatoes, fish, se for várias espécies, fishes, e assim por diante. As palavras terminadas em Y, antecedida de consoante, retira-se o Y e acrescenta IES. As mesmas regras do plural se utilizam para formar a terceira pessoa dos verbos só no presente simples. Então, por exemplo, se você tem a palavra twenty, o plural de twenty, tuentes, muito usado nos anos, nos anos vintes, lá em inglês se fala nos anos vintes, não em português. Então, in the twenties. Música dos anos setenta. Seventies. The nineties. Os anos noventa. The nineties. Tira o ninety com Y e coloca YES. Nineties. E quando é o verbo? O verbo vai usar a mesma regra. Por exemplo, você fala potato, potatoes. Se você pega o verbo to do, I do, you do, he does. She does, it does. A mesma regra do plural se usa para o singular da terceira pessoa dos verbos só no presente simples. Só no presente simples. Por exemplo, I study, he study, she studies. Se você... Agora, as palavras terminadas em Y, tira o Y e coloca IES. Se ela for antecedida de uma consoante. Por exemplo, a palavra fly é uma mosca. Fly. Mosca. Então, moscas, flies. Tira o Y, coloca IES. Flies. O verbo fly também é um verbo. A palavra fly também pode ser o verbo. O verbo voar. Fly. I fly, you fly, he flies. I cry, you cry, he cries. I try, eu tento. I try, you try, he tries. Então, essa mesma regra do plural se utiliza na terceira pessoa do singular. Porque todos os verbos no presente simples têm um S. I am, you are, he is. I have, you have, he has. I love, you love, he loves. I do, you do, he does. Aí tem O, E, S. Por causa da regra. E tem as palavras que são irregulares. Por exemplo, man é o singular. Man. O plural, man. Aberto. Com a boca aberta. Man. Com a boca alargada. Man. O plural, woman, é uma mulher. O women. Women. Mulheres. Aliás, nós vimos aqui o verbo there is e o verbo there are. There is, existe. There are, existem. Esse verbo there is, ele segue as mesmas... A mesma conjugação do verbo to be. Só que ele se conjuga só na terceira pessoa do singular do plural. There is, existe. There are, existem. There is a man in the door. A minha pronúncia é man porque eu escolhi assim falar. Tem muita gente que também fala assim. Man. E já outras pessoas falam man. Se a pessoa souber distinguir entre man e man, 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 tudo bem. Está tudo certo. Então, nas palavras irregulares, não servem aquelas regras. Por exemplo, foot. Plural, feet. Tooth. Plural, teeth. E assim por diante. Pergunta. What's the plural of foot and tooth? Você deve ter escrito. The plural of foot is feet. The plural of tooth is teeth. Para fazer perguntas com o verbo to be, to have, e there is, e os modais que vamos aprender depois, basta reverter o verbo. Ou seja, colocar o verbo na frente e o sujeito atrás. Paul is a man. Paulo é o homem. Paul is a man. Para perguntar, is Paul a man? Então, só inverte com o verbo to be. Com o verbo to have também. A gente pode have you a pen, mas o have pode usar o do com ele. Aliás, é muito mais usado o do do que o haven't, né? Ou, é mais usado, I don't have. Do you have? É que nós estamos usando o have, I haven't e o haven't, porque quando chegar lá na frente, no perfeito, nós vamos ter que usar o have sem o do. Por isso nós estamos treinando. Então, para todos os outros verbos, nós vamos usar o do. Então, quando não for o verbo to be, para a pergunta, você vai usar o do. Do you live? Do you live here? Você vive aqui? Do you live there? Lá onde você está? Do you live? Do you play? Do you have? Então, para perguntar, do. E para responder negativamente, não. I don't. I don't play basketball. I don't live here. I don't live here. Ok? Is there a teacher in the classroom? Is there a teacher in the classroom? Yes. There is a teacher in the classroom. Se eu não estivesse aqui. No. There isn't a teacher in the classroom. Mas porque eu estou aqui? Yes. There is. Para perguntar, is there? Is there a teacher in the classroom? Yes. There is a teacher in the classroom. Are there students in this class? Are there students in this class? Are there? Talvez as pessoas confundem o there com o there, que é o lado, eles possuem, né? Não, eles possuem. Their cars. Os carros deles. There. Mas aí tem o there. Tem um pequeno i aí. There. E o there. There. Vai como se fosse plano. There. Are there? Yes. Are there students in this class? Está só eu e você. Se está só eu, está só nós dois, então. No. There aren't students in this class. There is a student in this class. Is the door in that wall? Is the door in that wall? Toda porta, geralmente, tem uma parede em volta, né? Is the door in the wall? Yes. There is a door in that wall. Is there a door? Existe uma porta lá? Yes. There is a door. The negative of there is, is there isn't. Is there a bike in the window? Is there a bike in the window? Bom, na minha casa não tem uma bicicleta na janela. Não sei se tem na sua. Se não tiver, resposta. There isn't a bike in the window. Are there two books in this classroom? Are there two books in this classroom? Eu tenho o meu. Se você tem o seu, yes. There are two books in this classroom. There are two books in this classroom. Se você não tem o seu livro, aí só tem o meu. There aren't two books in this classroom. There is one book. So, there is singular. There is one book. There are plural. There are two books. Where are you? Where are you? Você pode dizer I am in my house. I am at the class. Estou na aula. O at é em cima. Na aula. I am at the class. Where are you from? Só para lembrar um pouco. Where are you from? E que cidade você é? Where are you from? I am from... E você diz o nome da cidade de onde você vem. Se você é daqui, yes. I am from this town. I am from Presidente Prudente. That's the place where I was born. Do you have your ears at the side of your head? Do you have your ears at the side of your head? Yes, I have my ears at the side of my head. Palavras novas. Vamos ver só. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vamos até parar aqui e vamos lembrar que lá nos teens nós colocamos uma ênfase no teen. Agora aqui nós colocamos a ênfase na primeira parte da sigla e a segunda morre. 20, 30, 40. Ou como diz o americano? 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100. Tente contar de um até cem várias vezes. De um até cem. One, two, three, four. E assim vai. Até chegar aos cem. Aí você vai treinar o ouvido e vai treinar a memória. Assim quando você vê um número, você já diz ele automaticamente. Ok? Bom, te vejo na próxima aula. Até lá. Bye, bye.